Chica lupa, chica lupa Oi pessoas, eu sou o Luiz e no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer um colar super fofo, bem bonitinho Pra você dar pra sua amiga, ou pro seu amigo, ou pro seu namorado, ou pra sua namorada, ou até para o seu crush Se você quer aprender a fazer esse colar super fofinho, continua assistindo o vídeo Nós vamos precisar de uma massinha de biscuit branca, essa aqui eu paguei R$3,50 no pacotinho E é super barata, não é cara Tinta vermelha, marrom, cor de cocô, azul e verde E uma base de unha, bem que pode ser trocada por verniz, mas eu estou usando base de unha mesmo E cola branca, sem esquecer de uma correntinha para o colar E uma argolinha, e esse negocinho que eu não sei como chamar E também algo pontudo pra poder modelar algumas partes difíceis Vamos começar separando duas bolinhas brancas de biscuit, para ser o leite e o biscoito Eu vou deixar enroladinho o biscuit, enrolado no saco plástico, porque ele pode secar e ficar ruim de trabalhar depois Primeiro eu vou tingir o biscuit branco com a tinta de cor de cocô Mexa bastante até atingir o tom desejado Agora com as mãos limpas fazemos a parte do coração do lado do leite E fazemos o mesmo com o lado do biscoito Você pode botar eles um do lado do outro, para poder fazer mais bonitinho e ficar igualado Mas não aperte muito, porque eles podem acabar colando e sujar Com uma caneca, você pode botar um pouco de água dentro dela Pra poder dar uma modelada nele, tirar das perfeições Não é muito difícil, é só molhar um pouquinho o dedo E passar de leve em cima do biscuit pra deixar ele mais lisinho Agora vamos pintar um pedacinho de biscuit com tinta azul também É muito fácil, é só misturar as tintas Ficando na cor desejada, você vai botar em cima da mesa E mexer assim com o dedo, pra fazer uma cobrinha Depois de fazer a cobrinha, você vai apertar com o dedo em cima dela Para poder fazer uma fitinha Ela vai ficar mais ou menos desse tipo Você vai colocar essa fita em cima do coração, onde é o leite Então você cola com cola branca Vai ficar mais ou menos assim Agora, aqui em cima, vamos fazer a escrita Milk Com um pedacinho de biscuit, você vai ter que fazer as letras Pra mim, essa é a parte mais chata Exige muito concentração Mas com paciência, você consegue chegar lá E vai ficar mais ou menos assim Você pode arrumar com aquele paletinho de ponta fina Agora vamos colar o Milk em cima da fitinha azul Lembrando que você pode arrumar as letrinhas com agulha ou algo pontudo que você tem Então agora a gente passa um pouquinho de cola na cima das letras Só pra dar uma massa fixada Vai ficar mais ou menos assim Eu espero que vocês consigam Agora a gente vai fazer o do chocolate Que fica em cima do biscoito É fácil também Vou misturar o biscuit branco com a tinta marrom É só mexer até atingir o tom desejado Eu não consegui atingir o tom, então eu vou pintar de marrom depois Pra fazer o chocolate, é só você separar umas partezinhas de cheio Não precisa ter muita ordem mesmo Pode ficar feio Então a gente vai colar um por um em cima do biscoito Sem esquecer e deixar uma parte pra fazer o rostinho do biscoito Vai ficar mais ou menos assim Para fazer os olhinhos vamos precisar fazer duas bolinhas para cada lado Cole eles com cola branca Agora vamos pintar os olhinhos de preto Eu vou usar uma caneta de marca texto Porque assim eu já pinto os olhos, faço a boquinha e a sobrancelha Espere os olhinhos secar Depois disso vamos pintar o chocolate de marrom Depois de tudo bem seco Vamos fazer a parte branca dos olhos É só fazer duas bolinhas para cada olho E depois colar E vai ficar desse jeitinho Agora com a tinta vermelha vamos fazer a bochechinha deles Agora com esse negocinho que eu não sei o nome Mas você acha em loja de bijuterias Você vai ter que precisar de dois Para espetar em cima do coração e do biscoito Para poder fazer o chaveiro ou colar E para finalizar vamos passar a base e o verniz Em cima dos pigentes Quando eles estiverem totalmente secos E você pode fazer dele um chaveiro ou um colar E ele vai ficar mais ou menos assim Você pode ver que aqui em cima tem argolinha É porque eu perdi as argolinhas e tal Mas vocês viram o tutorial que vocês vão precisar né E vocês botam numa correntinha ou num chaveiro E dá para o seu crush ou para a sua melhor amiga E eu queria mandar um beijo para o Ícaro Ícaro um super beijo Pessoal lá do grupo Espaço Tumblr Porque vocês se inscreveram muito no meu canal Tivem mais de 100 inscritos em um dia só dia É isso, beijo e tchau